Sabe por que que às vezes o dinheiro não entra na sua vida? Porque você não tem uma coisa, meta, você não tem uma meta, isso mesmo, o que é meta? O que é isso? Eu vou lá precisar de meta, eu tenho tanta coisa para fazer, pois é, eu só quero que ter dinheiro na minha vida, pois é, dinheiro é algo bom, todos nós gostamos e devemos gostar muito, ter um bom relacionamento com ele, ter uma consciência de prosperidade para que esteja sempre na nossa vida. Mas para que ele venha, para que ele se manifeste, para que ele sempre se faça presente, também é importante termos metas, sim, porque quando nós temos metas, nós estamos dizendo, eu preciso, eu quero que o dinheiro esteja na minha vida para que eu concretize essa meta. E aí a gente passa a ter, o universo compreende, entende, poxa, essa pessoa quer muito isso, então tudo já existe no universo, então eu vou trazer o dinheiro, fazer entrar para que realize essa meta, a meta se realiza. Ah, e agora eu não preciso de nada, tá bom, assim. Por isso que às vezes, né, uma consciência de prosperidade, uma consciência de pobreza define assim, às vezes a pessoa diz assim, eu não quero muito dinheiro, sabe, só quero um pouco, um pouco só tá bom, só para viver assim, 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 às vezes vai viajar aqui, fazer isso, já tá bom, não quero muito não, só até ali tá bom. E aí a pessoa não consegue nem isso, por quê? Ah, mas isso não seria uma meta? Seria, mas não consegue nem isso às vezes, por quê? Porque o universo é abundante, e uma meta tem que ser aquela que cresce, você termina aquela meta, você já tá pensando na próxima meta. Na meta mais além, você tem que ter várias metas, existem vários tipos também de metas, uma meta a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas, se você não quer crescer muito, se a sua meta é só um pouco, tá bom, o universo diz, não, eu sou abundante, se eu vou te dar, eu vou querer te dar, e depois que tenha mais, você crie mais. Claro que a meta não acontece sozinha, a meta acontece com a nossa participação, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Às vezes as pessoas acham que é sorte que a pessoa tem. Claro que nós fazemos a sorte. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre como trazer a sorte pra nossa vida. É importante perceber, né? A sorte realmente é pra quem acredita nela, é pra quem faz com que aconteça. Confira o vídeo aí. Mas, é nossa dedicação. Poxa, o que eu quero pra minha vida? Às vezes a pessoa também está numa apatia muito grande. Nada acontece, não tem dinheiro, minha vida não flui, né? Mas, não coloca meta. Põe meta na sua vida pra ver o que acontece. Você se anima, você se motiva, você sai da depressão, você realiza seus sonhos, você vive coisas. Por quê? Porque uma meta exige de você a tua dedicação, a tua persistência, a tua constância, a tua disciplina. Eu vou pegar aqui uma revista, a revista da vida, que já existe tudo o que eu quero, e vou escolher o que eu quero ter, viver, ser na minha vida. Eu quero isso, isso, isso. É possível? É possível. Só que vai demorar? Quanto mais ou menos? A meta vai fazer com que eu defina. Eu quero isso. Quanto vai demorar? Quando eu vou começar a fazer as ações necessárias, a minha dedicação com alegria pra alcançar essa meta? Como eu vou ajeitar as coisas pra ter o dinheiro pra alcançar esse meu objetivo, essa minha meta? E aí, eu vou agindo, me dedicando diariamente com alegria, com entusiasmo, e dizer, uh, tá chegando lá, tô quase alcançando a minha meta. Às vezes, demora meses. Quantas coisas eu já consegui realizar, sim, meses. Anos, né? Quinze dias, uma semana, e a meta estava ali um dia, né? Depende do tamanho da meta, do quanto você acredita, das possibilidades, da sua dedicação. Mas, quando você tem meta daquela, frio na barriga, será que eu vou conseguir? Já tive metas assim, uau, será que eu vou conseguir? Não, mas se eu conseguir aquela meta, eu vou conseguir essa. Essa é mais desafiadora? É, mas eu vou lá. E aí, trabalhar pela sua meta, com alegria, com entusiasmo, uau, tô conseguindo, tem essa meta, eu vou conseguir isso. Aí, você alcança aquela meta, o dinheiro começa a entrar, você alcança a meta que você quer. E o universo diz, uau, e agora? Você para? Se você para, começa a fechar. Ah, não, só que você está tão entusiasmado por a meta ter alcançado, porque a meta faz isso, ela te anima, ela te alegra. Por isso que se sai da apatia, da depressão, tenha metas, crie metas na sua vida e comece a se dedicar a isso. Você movimenta a sua vida, você torna tudo melhor, né? O que você quer que aconteça? O que você quer ser? O que você quer ter? O que você quer fazer? Tenha metas. E se dedique com todo entusiasmo às suas metas e faça acontecer. E você vai alcançando, alcançou uma, você vai querer alcançar outra e o universo vai dizer, uau, eu vou te dando os recursos, conspirando ao seu favor para que você consiga alcançar as suas metas. Então, metas é muito importante, torna a vida mais dinâmica como ela já é, torna a gente mais entusiasmado com as nossas ações no viver a vida, porque estamos conquistando, realizando, sendo, vivendo, apreciando, torna a vida mais divertida, mais gostosa de se viver, tendo metas. E tem que ser dessa maneira, porque se é uma meta que dói, que machuca, aí já não é legal, né? Não se torna uma coisa de abundância, de prosperidade, tem que ser uma meta que dá aquele frio na barriga, será que eu vou conseguir? Mas eu quero. Então, eu vou conseguir, vamos passo a passo, um por vez, fazendo as ações necessárias, mas sempre com entusiasmo. Esse é o segredo de dedicação. E aí você vai alcançando. E quando alcançou, está no topo, comemora e vai para a próxima meta. Uma vez, eu pensava assim, nem sabia o que eram metas. O que é meta? O que é isso? Eu lá tenho meta, eu tenho é que viver, estou aqui cheia de problema, vou pensar em meta agora, né? E aí eu fui entender que sem metas, a gente não consegue realizar muita coisa, não. As metas são fundamentais para quem quer prosperar, para quem quer viver uma vida de mais qualidade. Então, eu comecei a perceber o que é meta, especificar essas metas. Estudei, aprendi, tem até um curso sobre metas, né? E também sempre ensino os atendimentos das pessoas a terem as suas metas e se dedicarem a elas com entusiasmo. E vale a pena. Uma vez que você consiga realizar, você quer realizar cada vez mais. E o universo vai estar sempre conspirando ao seu favor. Então, ó, tenha metas se você quer ter dinheiro, se você está na tristeza, na apatia, no desânimo. Tenha metas e comece a fazer a vida se movimentar ao seu favor. Você é um mini-deus, uma mini-deusa e é capaz disso. Tá bom? Gostou do vídeo? Curta, compartilha e se inscreva aqui no canal para sempre estar com esse potencial em alta, despertando e aprendendo cada vez mais. Realize os atendimentos aqui do Espaço Recrise. Se ajude a ter uma nova energia que faça você fluir, progredir e prosperar na sua vida. Tratamento de mesa radiônica quântica, entre outros atendimentos, aqui na descrição desse vídeo. Até já! Um abraço de boas vibrações! Tratamento de mesa radiônica quântica 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 quântica.